Adeus, adeus, meu pandeiro do samba, tamborim de pampa, já é de madrugada. Vou-me embora chorando, com meu coração sorrindo, e vou deixar todo mundo valorizando a batucata. Adeus, adeus, meu pandeiro do samba, tamborim de pampa, já é de madrugada. Vou-me embora chorando, com meu coração sorrindo, e vou deixar todo mundo valorizando a batucata. Em criança com o samba eu vivia sonhando, acordava, estava a tristonha chorando. Joia que se perde no mar, só se encontra no fundo, zamba em mocidade, zambando se goza neste mundo. E do meu grande amor, sempre eu me despedi, zambando, mas da batucata agora despeço chorando. E guardo no lenço esta lágrima sentida, adeus, batucata, adeus, batucata, querida. Adeus, adeus, meu pandeiro do samba, tamborim de pampa, já é de madrugada. Vou-me embora chorando, com meu coração sorrindo, e vou deixar todo mundo valorizando a batucata. Quarta-feira sempre desce o pano. Quarta-feira sempre desce o pano.